De volta para o passado. Parece coisa de cinema, mas infelizmente é vida real. O comentarista João Caires analisa a situação do Brasil que remete a lembranças nada boas dos anos 80. Eu que vivi os anos 80, minha juventude foi nos anos 80, a juventude nos anos 90 também, a gente ouvia falar muito sobre a dívida externa, que se a gente pagasse a dívida externa, se o Brasil pagasse a dívida externa, resolveria o problema. Até porque todo brasileiro já nascia devendo uma quantidade de dinheiro. A gente ouvia histórias que o Silvio Santos quer pagar a dívida externa, mas o governo não quer. Uma bobagem. Assim como diziam que a Sousa Cruz e outras empresas queriam pagar a dívida externa, que o governo não queria. Na verdade, essas empresas não tinham condições, à época, de pagar tal dívida. Ela era muito alta. E aí, pensei, imagine uma pessoa que em 2002 entrasse em coma e ficasse um período longo e acordasse em 2010. Aí ele começa a ler as notícias do Brasil e vê que o Brasil pagou a dívida externa, pagou a dívida com o Clube de Paris e que agora o Brasil era credor do FMI. Vejam só, a gente vivia preocupado com o FMI. Essa pessoa fica espantada. Falei, meu Deus, fiquei tanto tempo em coma e tanta notícia boa. E ainda vê mais, vê marcas internacionais sendo brasileiras. Por exemplo, o ketchup rice, o mais famoso ketchup do mundo, é de uma empresa brasileira. O Boluquim, concorrente do McDonald's, é de uma empresa brasileira. Como pode? Aí essa pessoa, por algum motivo, entra em coma novamente e acorda agora, em 2021. No meio dessa pandemia, ele começa a ler as notícias e vê a coisa horrorosa que está acontecendo. Milhares de pessoas mortas. E aí, lê uma notícia sobre Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu agora invadida por paraguaios. Invadidas no bom sentido. Os paraguaios estão com sua moeda valorizada, já que o real brasileiro está muito desvalorizado. Os paraguaios fazendo a festa em Foz do Iguaçu. Os comerciantes dizem que 70% dos seus clientes vêm do Paraguai. Ou seja, o Brasil, de 2021, se tornou o que era o Paraguai nos anos 80 e 90, nas mãos de Paulo Guedes e Bolsonaro. Paulo Guedes que insiste que estamos tendo uma recuperação em V, se for só para inglês V. Então, o Brasil, de 2021, com dois anos e meio de Jair Bolsonaro, está numa situação calamitosa. A tal ponto de um país pequeno como o Paraguai, está numa situação muito melhor. A tal ponto que a sua população está vindo fazer compras no nosso país, porque a sua moeda se valorizou mais do que a nossa. Então, vejamos. Bolsonaro vive culpando todo mundo, transferindo culpa do que é responsabilidade dele. Lembramos que em governos anteriores, tudo e qualquer problema, todo mundo falava que era do governante de plantão que tinha que resolver. Bolsonaro não. Ele acusa comunistas que ele vê na cabeça dele, ele acusa o PT, ele acusa o STF, ele acusa a imprensa. Mas não se olha no espelho. Ele foi eleito para resolver os problemas que ele prometeu resolver. E dizia ser fácil. Então, é isso. O Brasil, de 2021, está muito pior do que o Brasil, dos anos 80. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. Pronto. Pronto.